Atenção você que é pré-candidata ou pré-candidato a deputado estadual, federal ou senador. Já está passando a hora de você começar sua pré-campanha para essas eleições. Corra, não perca mais tempo, já está passando a hora. Não deixe para gosto ou você não vai ter muita chance de conseguir pessoas engajadas na sua campanha. Eu também sou pré-candidato e espero, se Deus permitir, ser confirmado na nominata da Convenção do Partido ao qual estou filiado. Para implantar minhas propostas focadas na ampliação da educação no Estado do Rio de Janeiro, focada na flexibilidade do ensino à distância para jovens e adultos em locais complicados para os professores chegarem. Proporcionar cada vez mais transparência e mais participação de todos na política, através das plataformas e ferramentas digitais. E também a inclusão cada vez maior das pessoas acima de 50 anos no mundo da tecnologia digital. Mas, também sou consultor de marketing digital e gostaria muito de ajudar você, que também está nessa grande jornada, a começar sem preocupação esse desafio. Em 2018, já se sabe, teremos as eleições mais atribuladas da história do Brasil. E a propaganda política na internet vai ter papel fundamental para quem quiser se eleger. A propaganda política passa por um momento de mudanças. Além disso, 40% dos eleitores chegam no dia da eleição sem nenhuma noção de quem vai votar. Vai pesquisar na internet, claro. Nessa eleição, a rejeição a políticos de carreira será a maior da história. Agora, em 2018, teremos a maior renovação de parlamentares da história, devido a todas as trapaças, falcatruas, corrupção e incompetência que estão sendo revelados o tempo todo. Isso tudo abre um campo imenso para novos candidatos a deputado estadual, federal e parte do Senado e também do Executivo. Qual a importância da campanha pela internet? A campanha digital é bem mais barata e tem um alcance muito melhor que o marketing convencional. Por exemplo, você pode imprimir 100 mil panfletos, mas se não contratar mão de obra suficiente, terá apenas comprado papel, levando em consideração que a fortíssima rejeição que as pessoas, principalmente os jovens, têm aí impressos, nem olham, se desfazem imediatamente e ainda brigam que estão sujando o planeta. Ou seja, uma campanha digital, além de mais barata, mais eficiente, também é ecologicamente correta. E hoje, quase todos estão conectados nas redes sociais, no mínimo com seus celulares. Segundo o IBGE, em 2016, 76% da população na região sudeste tem internet em casa. E dessa galera toda, 94,5% usa pelo celular. E só o Facebook ocupa 83% do tempo das pessoas na internet. E você, ainda está resistindo a começar sua fanpage, que é de graça, não custa nada, e falar para as pessoas suas propostas? Um grande obstáculo do candidato às eleições de 2018 chama-se tradição. O candidato tradicional ainda se preocupa com os santinhos, com os adesivos, com a opinião do marqueteiro, quando, na realidade, 70% dos seus votos vai depender diretamente da estratégia digital. Em quem as pessoas irão votar em 2018? As pessoas votarão em candidatos que mostrem claramente suas propostas e sua trajetória, sem demagogia ou retórica, e com o maior volume possível de informações nos meios digitais. Os eleitores vão te procurar no Google, no YouTube, no Facebook e Instagram, e possivelmente em outras também. As plataformas digitais proporcionam um amplo campo de atuação digital, no sentido de divulgar informações úteis que levam ao engajamento, à integração e à conversão em votos. Já é possível fazer uma campanha eleitoral? Na verdade, já está passando a hora de iniciar. Quem começou antes, com a boa infraestrutura digital, vai levar a melhor lá na frente, na hora da conversão. Muito importante, estar sempre atento ao artigo 36A da Lei Eleitoral 9504, barra 97, que dispõe de tudo o que é permitido realizar já na internet nesse momento. Os candidatos precisam assumir suas posições no ambiente online, dizer suas propostas, não ficar só mostrando fotos bonitas, esclarecer as pessoas sobre suas propostas. As redes sociais são verdadeiros templos de informações e opiniões que afligem o eleitorado e podem ser o local perfeito para os candidatos expressarem suas plataformas, ideias, posicionamentos e realizações. Para que o candidato tenha suas propostas recomendadas por pessoas engajadas na sua campanha, é necessário que suas propostas sejam claras, que sua vida seja exposta de maneira limpa e que seu propósito seja transparente. E qualquer pergunta que ficar no ar precisa ser respondida o quanto antes. A campanha já está no ar. No entanto, há pré-candidatos ainda pensando em reforma política, em prévias partidárias. Não pensem nisso agora. Vai com coragem e propósito e mostra o que pretende fazer e o que já fez. Que tipo de preparo adicional um candidato deve ter? O candidato deve entender como funcionam as ferramentas digitais, como é o comportamento das redes sociais, o alcance, a tomada de decisão baseada em informações digitais, campanhas multicanal e ter o propósito e as propostas muito bem explicadas. O conteúdo. Esse é o grande segredo da internet atualmente. O eleitor atual. Atualmente, o eleitor mudou. Ele não é mais passivo. Ele vai buscar na internet o que os candidatos estão dizendo. Perceba o segredo aparecendo. As suas propostas e opiniões sobre temas são muito importantes. Mais uma vez, é sobre o conteúdo que eu estou falando. Você precisa mostrar para ele o seu valor, o que você tem a oferecer. Expor suas propostas de forma clara nos diversos canais da internet e interagir com os eleitores nas plataformas. Quais ferramentas digitais usar para um alcance mais eficiente? Levando-se em consideração o comportamento distinto de grupos de internauta, é muito importante que se faça a construção de uma imagem multicanal, no mínimo utilizando um site ou blog com as propostas, realizações e participações muito bem explicadas e claras, e compartilhando um pequeno resumo e uma chamada poderosa para as redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. Começando imediatamente, para quando chegar a campanha oficial, você ter um bom conhecimento do que está atraindo a atenção das pessoas. E também, para os indexadores de busca da internet estarem mais familiarizados com sua integração com todos os canais digitais e postagens, sociais, pois não é instantânea a indexação do conteúdo, que irá garantir um bom posicionamento nas buscas orgânicas, para que você não tenha que investir muito recurso nas mídias pagas das plataformas. O primeiro passo é criar uma página, um site ou um blog, para apresentar seu perfil, suas ideias e propostas de forma detalhada, fazendo um resumo e uma chamada de cada proposta nas redes sociais, para criar e manter um relacionamento mais próximo e duradouro com o seu eleitorado. O blog e as redes sociais são canais rápidos e baratos para dialogar com os eleitores, usando esse retorno que eles fornecerem, para melhorar as propostas de campanha, conseguindo uma visão mais clara dos sentimentos e desejos das pessoas e quais propostas são mais simpáticas ou não a elas. Assim, você vai conseguir uma interação constante com as pessoas, trocando informações e opiniões sobre as questões do dia a dia com a participação delas, melhorando e até construindo de forma colaborativa novas propostas. Nesses canais, você vai criar o engajamento das pessoas que irão repassar as suas propostas e opiniões para seus amigos e parentes de maneira mais rápida, simples, influenciando a opinião deles a seu favor. Então, vamos lá, vamos lá.